Olá, hoje eu vim falar para você, gestor da construção civil, principalmente para aquelas empresas menores, as empresas que prestam serviço para as grandes construtoras e que não tem a política, que não tem a prática de se preocupar com o PCMSO e com o exame clínico ocupacional. Muitas das vezes fazendo o exame avulso. Lembrando que o exame, o tal do aso avulso, que é muito comum no nosso meio, ele não tem razão de existir. Se o médico do trabalho não conhece os riscos que estão presentes no trabalho daquele profissional, como que pode criar contramedidas, exames clínicos e complementares para garantir o trabalho seguro? Então o aso avulso não tem razão de existir. Hoje nós estamos aqui numa obra de um cliente nosso, tentando mostrar para vocês a importância do médico coordenador, do médico do trabalho, criando o programa de saúde da sua organização, que é chamado de PCMSO, determinado lá na norma regulamentadora de número 7. Nós já fizemos vários vídeos sobre esse tema, explicando um pouquinho sobre a importância de se realizar o programa. O aso, ele é fruto desse programa. Então aso avulso, ele não existe, não tem razão de existir. E é importante que a sua organização, que a sua empresa de construção civil se preocupe com isso, porque aí garantirá a saúde dos seus profissionais, evitando quedas, acidentes, traumatismos de maneira geral, evitando o afastamento e, por que não, a morte desses profissionais. É importante que a sua organização se preocupe com a segurança dos trabalhadores, evitando qualquer tipo de problema médico e jurídico na sua organização. Espero ter ajudado você, gestor, e também a sua organização. Espero que tenha gostado do vídeo que fizemos para você. Muito obrigado.